Aconteceu no dia 17 de maio o lançamento do mais amado São João da Bahia, São João de Cruz das Almas, que vai acontecer de 21 a 24 de junho, 4 dias de festa com autêntico forró e a tradição das festas juninas em 3 espaços diferentes. Praça Suma Uma, Praça Multiuso e Praça Senador Temístocles, com o Circuito Otto Silva, com a presença do prefeito Orlandinho. São João é a festa do povo do interior. São João de Cruz das Almas continua sendo a maior marca do nosso município. Do vice-prefeito Max. Nós vamos fazer um grande São João. E diversas autoridades da cidade. Parabéns a Cruz das Almas, que realmente sabe fazer o maior São João do Brasil. Foi dada a largada para o São João em nossa cidade com muita alegria, gente bonita e muito forró. Atraindo os turistas, gerando emprego e renda para o município e mantendo vivas tradições do nosso município. Venha curtir o autêntico forró e o São João mais amado do interior da Bahia. Traga a sua família. Dia 21 de junho, a partir das 22 horas. Sarapatel com pimenta. Alcimar Monteiro. Mas no seu teatro eu já chorei a peça. Mastruz com leite. O neto de se apaixonar. E ele neto. Dia 22 de junho, a partir das 22 horas. Acarajé com camarão. Se eu pegar ele de jeito, já sei o que fazer. É o barramalho. Melhorar aquele nosso namor. Flávio José. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração. Dia 23 de junho, a partir das 22 horas. Virgílio. Vai fazer parte dessa festa da lua que ele agraça no interior. Alceu Valissa. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde de um domingo azul. Label e beijos. Magníficos. Dia 24 de junho, a partir das 22 horas. Estaca Zero. Santana, o cantador. Rasgatanga. E muito mais. Realização, Prefeitura Municipal de Cruz das Almas. Governo do Povo.